Um advogado que pertence à Assembleia de Deus de Itajaí Denunciou o pastor por ter acusado ele receber honorários além do que devia Olha só até que ponto essa pastorada chegou, cara E daí sobrou o pastor, ó Foi denunciado sobre esse assunto que nós vamos falar hoje Mas antes vamos tomar o gole divino Porque sem água nós não sobrevivemos E sem as patifarias do mundo gospel Esse canal não sobrevive E bora pro vídeo Pra quem não me conhece, eu sou o Zay E você está no meu canal FalaZay Como é que vão vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem Todos correndo atrás dos seus objetivos E vamos logo ao que interessa Amém! Pastor filiado a Maligna Convenção das Assembleias de Deus de Santa Catarina Presidente atual da igreja de Itajaí A gente sabe esse camarada aí não é aquela ficha bonita não Tem denúncias lá no canal do Atalaia sobre esse cara Nós já comentamos a respeito desse cidadão Afinal, estão só de olho é na grana E agora ele foi pra cima de um advogado de olho nos honorários Óbvio, né? Provavelmente queria a parte, a décima parte O advogado ganha a sua porcentagem lá na causa E ele queria, né? Garantir o seu lado aí Pelo que nós entendemos E, claro, sobrou para o pastor de Itajaí Se liga só no que a gente recebeu aqui Advogado denuncia pastor na Ordem dos Advogados do Brasil Pastor criticou o honorário recebido por advogado Que é membro da igreja Assembleia de Deus Durante tribunal inquisitivo O pastor presidente da igreja evangélica Assembleia de Deus de Itajaí ALS foi denunciado à Ordem dos Advogados de Itajaí Por um advogado que também atuava como professor na igreja Ele acusou o religioso de interferir na relação com o cliente membro da congregação Para o denunciante, o pastor teria ofendido As prerrogativas profissionais do estatuto da Ordem dos Advogados Prejudicando a honra do advogado Até que ponto esses camaradas têm a petulância de se meter e se intervir A verdade é que essa pastorada, né, ao nível desse aí Eles acabam achando que eles estão acima de qualquer regra Acima de qualquer lei É eles que mandam, é eles que citam, é eles que ditam É eles que fazem acontecer E, ó, a lei que se lasque Só que, né, quando dá de cara com alguém que entende Acaba sobrando pra ele E aí você acha que parou por aí? Não, o advogado argumentou ainda Que o pastor proibiu ele de exercer as atividades religiosas que tinha na igreja Em outras palavras, pra quem não entendeu Colocou ele em disciplina, né? Isso é, deu uma correção ao membro, ao advogado O senhor pastor aí tenta macular a imagem deste advogado Diante da sociedade e diante dos membros da igreja Aonde desfruta de vida ilibada Atuando há 17 anos como professor É, meus amigos, eles estão acima de qualquer coisa Não anda na minha regra Não quer abrir quanto ganhou de honorário Eu não quero entrar nos meus conselhos Vai para a disciplina É isolado, tirados os cargos E se lasque Hoje em dia não se tira mais membro e crente da igreja Ou dá uma correção ao membro Justamente porque ele pecou Ou porque ele fez algum ato, né? Que transgrediu a regra de fé da igreja Não, hoje você é colocado a escanteio Se você já não der dinheiro É mais ou menos assim Agora, para você entender o caso O advogado juntou na denúncia a nota fiscal Do valor recebido pelo trabalho Que seria bem menor que o de direito Isso porque, segundo esclareceu Ele abriu mão dos 30% Aí dá o valor aqui, R$19.000 Sobre o valor de R$63.000 Que a Previdência cobrava do cliente Débito em razão da qual o órgão Havia suspendido o benefício assistencial O porcentual não foi cobrado devido a condição de insuficiência do cliente De acordo com o advogado É, o pastor, pelo que eu estou percebendo O pastor estava de olho no honorário do advogado E também na causa, né? Do membro que o advogado estava trabalhando Sinceramente, cara Eu não sei aonde nós vamos parar A ganância é tanta Que os caras perdem a noção da realidade Eles não estão nem aí A ação pela Justiça Federal do Itajaí Teve sentença favorável ao beneficiário Sendo declarada a existência de dívida E determinada a retomada do benefício Com o pagamento do valor Dos valores atrasados Pelo sucesso na causa O advogado diz que recebeu R$4.657,10 Referente aos três primeiros salários E mais a parte dos atrasados Do INSS Previsto na negociação com o cliente O acerto dos honorários Foi feito em março Mas o desconto da parte total R$3.000 Que havia sido recebido pelo advogado Ainda no final do ano passado Com dinheiro vindo de doação De duas pessoas da igreja Cada uma teria contribuído Com R$1.500 Para ajudar nos gastos do processo É, cara Sinceramente Que rolo, hein? Amém! Aí o pastor resolveu fazer uma reunião Para acertar isso aí Olha só Os R$3.000 foram pagos Durante reunião na igreja Em 26 de novembro de 2021 Quando ainda não sabia O total dos honorários Segundo a denúncia Na ocasião O pretexto de ser chamado Para assuntos da igreja O advogado conta Que se deparou Com o que chamou De tribunal eclesiástico Inquisitivo É o que eles fazem Ficando no banco do réu Na sala do pastor Adão Com 15 pessoas O pastor faz aquela reunião Coloca todo mundo ali E pressiona Ele é o juiz do momento E aí Constrangeu o advogado Aqui, enfim Pelo que entendi O caso aqui O que acontece? Tinha um problema Alguém precisava se aposentar Né? Enfim Entrar com a ação O advogado se prontificou Como precisam pagar O honorário do advogado Acabaram fazendo Uma coleta ali E deram os 3 mil Acredito que foi isso Agora veja A denúncia pede A comissão de defesa Da prerrogativa Da OAB De Itajaí Que reconheça A violação do pastor Contra direitos Garantidos Dos advogados O estatuto Da OAB Prevê que no caso De ofensa ao advogado No livre exercício Da profissão Cabe ao conselho De instituição Promover O desagravo Público Do profissional A medida visa Reparar minimamente A dignidade Do profissional E alertar A sociedade Sobre atos Ilegais E abusivos Contra o exercício Da advocacia A presidente Da OAB De Itajaí Informou Que a denúncia Foi recebida Pela presidência Da subsessão E pela comissão De prerrogativas A verdade é Meus amigos Que o pastor Aí tomou No zóio da goiaba Vocês entenderam O pastor Fez uma oferta Pediu ajuda De um de outro Para montar Ali o valor De 3 mil reais Que ele achou Um absurdo O advogado Ter cobrado Esse valor E a gente sabe Que essa pastorada Gosta De oferta Vamos fazer oferta Para tudo quanto é coisa Porque sempre vai sobrar Uma fatia Para o seu bolso E ele Acusou o advogado De ter cobrado Um valor Fora do normal E o advogado Provou que não Uma verdadeira Vergonha Eu não sei Como que a igreja De Itajaí aceitou Um cidadão Um cidadão desse Como presidente Nós até comentamos Em outros vídeos Quando houve a posse Do outro sujo Do mal lavado Que acabou saindo Trocar um sujo Pelo mal lavado A gente sabe Que esse cidadão atual De Itajaí Não é um cara Correto Como aparenta ser Está na presidência Da igreja Por apadrinhagem Essa é a verdade E hoje Está mostrando Para quem veio Para você Que é de Itajaí Fica ligado Abra o olho Porque tem lobo Se passando De pastor Há muito tempo E a gente Conhece Essas figuras Se você não é inscrito No canal Se inscreve embaixo Deixe seu comentário Que é importante Se você Não me segue Nas demais redes sociais Lembre-se Que eu estou diariamente Lá no Instagram Também no Facebook E esse é o canal Falasai Estamos juntos Para um Brasil E um mundo melhor Esses gananciosos Vou te contar Vé